Hora de falar de Luiz Belafre, né? Com essa moda bacana, coleção nova chegando. Gente, cada peça feminina maravilhosa. Bom, as saias midis vieram com tudo, né? E tem essas duas que a gente separou pra você. Essa no branco e preto, ela tem um elastiquinho aqui, então ela regula na cintura. Pode ser um tamanho, assim, único, né? E tem essa no rosê, que eu quero mostrar, que a gente até fez uma combinação. Olha que lindo, rosa com cinza. Com as camisas de manga curta. Olha só, muitas pessoas estavam esperando e acabou de chegar com um tecido super gostoso, fresquinho, né? E aí a gente colocou assim como uma opção, que fica bacana, você dá um nozinho na camisa, fica um look muito moderno, né? Então tá aí uma super opção, já pensando nesse calorão que tá vindo, né? As t-shirts também, essa aqui no abacaxi, que tá linda. Um tecido mais podrinho, super gostoso, que você pode, de repente, né? Porque o nosso dia a dia é meio enlouquecido, esfriou um pouquinho à noite, você pode jogar um blazer. Ou até mesmo você que trabalha em empresas que precisam estar de social, num banco. Porque hoje em dia todas as empresas têm ar-condicionado, então dá pra ficar com um blazerzinho. E é um tecido de verão, ele não amassa e tem outras cores também. Tem branco, tem rosê, tem várias cores e tem um caimento ótimo. E as regatinhas, né? Que é uma regata mais elaborada. Olha que linda, atrás também tem esse detalhe, né? Essa cor que tá super na moda, que você pode estar usando com saia, com jeans, com mini saia, com tudo que você imaginar. É uma peça coringa, tá bom? Então, toda semana a gente visita aí as lojas da Luiz Belafres, que são duas, tá? Essa que eu tô gravando aqui na Vila Resende, que todo mundo conhece, estacionamento na porta. E na Paulista, né? Que também todo mundo conhece, uma loja maravilhosa, que você encontra tudo o que você precisa. Tanto no feminino como no masculino. Hoje falei de feminino pra vocês. Luiz Belafre, andando na moda, coleção verão.